Neste vídeo, você verá a história de um homem cuja vida foi virada de cabeça para baixo. Uma traição que rompeu os laços mais profundos, envolvendo não apenas sua noiva, mas também seu próprio pai. Uma traição devastadora, uma família desmoronando e vidas que jamais serão as mesmas. Uma história repleta de dor e revelações aguarda por vocês. Eu tenho 27 anos, minha noiva Lucy 26 anos, meu pai 52 anos, chamado de Brandon, e minha mãe de 50 anos, chamada de Rose. Como muitos que passaram por algo assim, nunca pensei que algo assim aconteceria comigo, mas aqui estamos. Nunca usei o Reddit, mas vi histórias daqui no TikTok, então pensei em tentar para qualquer conselho que vocês pudessem me dar. Pelo que eu vi de outras histórias, vocês gostam de detalhes, então tentarei ser o mais claro e preciso possível, mas só se passou uma semana. Então, se eu começar a perder o controle durante a contagem disso, peço desculpas. Lucy e eu nos conhecemos no primeiro ano dela na faculdade, éramos colegas no mesmo prédio onde eventualmente nos encontramos. Mais tarde descobrimos que morávamos em cidades vizinhas, então, sempre que íamos para casa, eu a levava comigo. Só aumentavam os 20 minutos, então não era grande coisa. Depois de várias viagens e encontros na faculdade, começamos a namorar. Tem uma família unida, assim como ela, então contamos para nossas famílias imediatamente. Eu encontrei a família dela várias vezes ao deixá-la, mas não passava de uma apresentação e troca de gentilezas. Ambas as famílias se aceitaram de braços abertos e nosso relacionamento cresceu. Eu estava um ano à frente dela, então, quando me formei, voltei para casa, onde recebi uma boa oferta de emprego com bom salário. Eu a visitava na faculdade sempre que tinha chance, e sempre que ela vinha para casa, arranjávamos tempo um para o outro. Depois que ela se formou, mudou-se para morar comigo, pois ambos os nossos empregos eram na cidade perto de onde crescemos. Assim como eu, ela recebeu uma oferta na empresa em que trabalha agora, com um bom salário. Depois de morarmos juntos por cerca de 3 anos, eu a pedi em casamento, e estamos planejando nosso casamento desde então. Agora, para a parte que todos vocês estão lendo. Olhando para trás, houve muitas coisas que eu ignorei, pensando que meu pai estava apenas tentando receber bem minha ex na nossa família. Coisas como meu pai ligando para ela o tempo todo, e se eu estivesse por perto, eles apenas me diziam que estavam falando sobre a próxima festa da família ou algo assim. Uma vez, Lucy estava no chuveiro e o telefone dela tocou. Vi que era meu pai, então o atendi. Quando ele percebeu que era eu, sou o tanto chateado quanto o surpreso que eu atendi. Perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu que queria falar com Lucy sobre o aniversário da minha mãe que seria na semana seguinte. Depois de um minuto, encerramos a ligação. Mesmo digitando isso agora, me sinto idiota por não ter percebido antes. No dia em que descobri, foi como qualquer outro dia. Lucy tinha as quintas-feiras livres, então fez o café da manhã para nós dois. Quando saí para o trabalho, ela me deu um beijo e disse para eu ter um ótimo dia. Durante minha viagem para o trabalho, percebi que havia esquecido alguns papéis que precisaria para uma reunião às 15 horas. Deixei para lá e disse a mim mesmo que iria para casa no almoço para pegá-los. Lucy me mandou mensagens durante o dia, falando sobre coisas casuais de um casal, como o que você quer para o jantar, eu lavei as roupas, você quer que eu as pendure, blá blá blá. Não achei necessário enviar mensagem dizendo que eu ia para casa no almoço, então, quando chegou a hora, apenas saí do trabalho e fui para casa. Quando cheguei em casa, notei um carro que parecia o do meu pai no nosso estacionamento, mas não pensei nada disso e apenas estacionei e entrei no nosso prédio. Quando abri a porta, deparei-me com uma cena de um filme em que um homem chega em casa mais cedo e pega a sua esposa traindo, tão clichê. Havia uma trilha de roupas dele e dela que levava até meu quarto, e o som de gemidos fracos ecoava pelo meu apartamento. Fiquei parado na porta em completo choque, meu cérebro era uma mistura de raiva, tristeza e nojo, mas se você fosse uma mosca na minha parede, veria o que parecia uma estátua que simplesmente não conseguia me mexer. Quando finalmente voltei à realidade, sem saber quanto tempo havia passado, peguei meu telefone para gravar, recolhi todas as roupas que estavam no chão e as joguei no corredor do prédio. Depois, filmei a caminhada até meu quarto. A porta estava aberta, fiquei na entrada filmando por cerca de um minuto e depois acendi as luzes. Ambos saltaram com a luz repentina e me olharam, e para minha total surpresa, era meu pai na cama com ela. Após o choque inicial, meu pai percebeu que eu estava gravando e começou a entrar em pânico, tentando encontrar algo para se cobrir e me dizendo para parar de gravar. Ele encontrou uma toalha, enrolou em volta de si mesmo e começou a andar na minha direção. Eu disse a ele que se não quisesse se machucar, parasse de se aproximar, mas ele não se importou ou não me ouviu, e alcançou meu telefone. Acertei em cheio no queixo dele, a cabeça bateu na porta e ele caiu no chão. Lucy gritou, apontei a câmera para Lucy e disse, preocupada com seu amante, mas nada para dizer ao seu noivo? Meu pai acordou depois de cerca de um minuto de cochilo, e eu disse a eles, só precisava pegar algo para o trabalho, então estou voltando agora. Se vocês dois pedaços de merda estiverem aqui quando eu voltar, enviarei este vídeo para todo mundo que vocês conhecem. Encerrei o vídeo, olhei para o meu pai, que ainda estava se recuperando, e disse que ele está morto para mim, e que ele não é mais meu pai, e que talvez ele queira ir para casa e conversar com a mãe, porque estarei falando com ela muito em breve. Fiquei no meu carro por um tempo até que uma das chefes do trabalho ligou para perguntar onde eu estava. Eu disse a ela que estava a caminho de volta agora. Quando cheguei ao escritório dela para entregar os papéis, eu devia parecer horrível, porque ela começou a perguntar o que estava errado comigo. Disse a ela que não era nada e que ficaria bem. Eu podia vê-la me examinando e ela notou algum sangue na minha gola, levantou-se apressada e disse que eu estava sangrando. Olhei para baixo e disse que era do meu pai. Ela ficou confusa, então peguei meu telefone e mostrei o vídeo para ela. Ela assistiu até o fim. Ela havia sido apresentada a Lucy algumas vezes, mas nunca ao meu pai. Ela ficou lá em silêncio por um momento até finalmente perceber que minha noiva estava me traindo, mas não só estava traindo, era com o meu pai. Ela perguntou se havia algo que ela pudesse fazer, sugerindo que eu tirasse um tempo, mas eu disse que não posso voltar lá agora. Que só preciso de um minuto e ficarei bem para a reunião, e tenho outra camisa no meu escritório. A reunião correu bem, sorri para todos como se nada tivesse acontecido. Minha chefe veio até mim depois da reunião e perguntou como eu podia fazer isso, mas eu apenas disse que não sei e fui para o meu escritório. Depois, voltei para casa, e estive sozinho pela primeira vez em muito tempo. Obrigado por ler, peço desculpas por ter me estendido tanto, mas foi terapêutico colocar tudo para fora. Eu simplesmente não sei o que fazer. Definitivamente, preciso sair desse apartamento, não posso mais viver aqui, e não há como dormir naquela cama. Sei que não só preciso fazer exames para DST, mas também acho que quebrei algo na minha mão. A atualização Uau, olá a todos, eu não esperava voltar para o Reddit e receber tanto apoio. Na verdade, não planejava atualizar nada, só queria compartilhar o que aconteceu, e com sorte, obter alguns conselhos. Depois de escrever tudo o que aconteceu, fechei meu computador e meio que entrei em uma depressão, depois que postei, isso me atingiu como um trem. Para aqueles que pensam que é falso, eu queria ser tão criativo assim, escreveria livros em vez de trabalhar das 9 às 5. Vou tentar responder mais neste post, acabei de fazer log novamente, e sinceramente, era demais tentar responder a cada comentário, apenas saibam que li a maioria deles e realmente agradeço as contribuições de todos, tanto negativas quanto positivas. Então, no dia seguinte ao meu post, tentei entrar em contato com minha mãe, mas nenhuma das minhas ligações estava conectando. Eu queria ver se ela almoçaria comigo e eu contaria tudo a ela. Depois de umas dezenas de tentativas, decidi entrar no meu carro e ir até a casa da minha mãe. Ela precisava saber o que aconteceu o mais rápido possível, mesmo que falar sobre isso fosse fazer doer tudo de novo. Durante a viagem, pensei no que diria e como diria, o que me fez começar a entrar em pânico. Tive que parar duas vezes para vomitar, não é todo dia que você precisa contar a sua mãe que o marido dela está se envolvendo com a sua noiva. Estacionei na entrada e fiquei no meu carro por um momento para me acalmar e reunir meus pensamentos. Estive no carro por alguns minutos quando minha mãe abriu a porta da frente, então saí do meu carro. Ela começou a xingar, dizendo como eu ousava ir à casa dela depois de ter batido no meu pai por tentar apartar uma briga entre Lucy e eu. Ela me chamou de todos os nomes possíveis, me chamou de a p***, disse que eu precisava sair, já que Lucy não estava pronta para me perdoar ainda, e que se ela fosse inteligente, esperançosamente nunca o faria. Sim, aparentemente, meu pai levou Lucy para a casa da minha família e disse a minha mãe que Lucy e eu tínhamos discutido e que, quando meu pai tentou apartar, eu o acertei. Ela continuou por um tempo até que finalmente perdi a paciência e disse, Sério, mãe, seu marido está transando com minha noiva, foi por isso que eu o acertei, e se você não pode aceitar minha palavra, tem um vídeo, vou mandar para você, mas já que você como minha própria mãe pode falar comigo assim, não espere me ver de novo. Não quero ouvir seu pedido de desculpas quando você finalmente perceber que é tão ruim como mãe quanto meu pai de merda. O rosto dela caiu, ela parecia o que eu devia ter parecido quando entrei pela primeira vez no meu apartamento e os peguei. Peguei meu telefone e enviei o vídeo para ela, minha mãe pegou o dela e ligou, ela abriu o vídeo e assistiu até a parte em que acendi a luz. Em seguida, ela desligou o telefone, olhou para mim, mas me virei e fui para o meu carro. Saí de marcha ré da entrada dela, olhei para ela antes de sair e ela estava chorando. Meu coração doeu por ela, mas foram ditas muitas coisas durante aquela briga para eu voltar atrás e perdoá-la. Quando cheguei em casa, comecei a limpar tudo do meu apartamento que tinha a ver com Lúcia ou minha família. Empacotei todas as coisas de Lúcia e as coloquei perto da porta da frente, legalmente, este tem sido o lugar de residência dela, então tecnicamente não posso expulsá-la. O nome dela não está no contrato de aluguel, e ela é do tipo que evita conflitos, e se ela voltar, além de pegar suas coisas, haverá muito conflito. Qualquer coisa relacionada aos meus pais empacotei e coloquei em um depósito. Como eu disse no meu primeiro post, éramos uma família muito unida, mas nunca tive problema em cortar pessoas tóxicas da minha vida. Enviei uma mensagem para os pais de Lúcia e contei a eles sobre o cancelamento do noivado e disse que ela estava me traindo. Agradeci por tudo o que fizeram por mim, nosso relacionamento ainda estava se desenvolvendo, mas eles foram amáveis e solidários comigo, então isso apenas adicionou mais dor à mistura. Terminei perguntando se eles poderiam vir buscar todas as coisas dela. Ainda não recebi uma resposta deles, mas estou esperando que venham pegar as coisas dela, para que Lúcia não tenha motivo para voltar aqui. A atualização 2 Olá a todos, peço desculpas por não atualizar por um tempo. Eu gostaria de dizer que estou indo muito bem, mas seria uma mentira. Tudo me atinge em ondas, passo de estar simplesmente entorpecido para ferver de raiva. Não tive um momento feliz desde que descobri. Além de alguns amigos, não tenho realmente ninguém na vida real, especialmente porque minha família se revelou uma droga. Muitas coisas aconteceram desde a última vez que postei, já se passou cerca de um mês, então esta atualização vai contar tudo o que aconteceu. Depois do meu último post, decidi colocar as coisas em movimento para tudo o que precisava ser feito, como fazer testes, encontrar um terapeuta, mudar, e é claro, comprar uma nova cama. Comecei ligando para o consultório do meu médico, dizendo que precisava fazer testes e pedindo uma indicação para um terapeuta. Tive minha primeira consulta com um terapeuta duas semanas atrás, e decidimos continuar uma vez por semana. Também fiz os testes na semana passada, mas vai levar mais uma semana ou algo assim até eu receber os resultados, então, cruzem os dedos por mim. Entrei em contato com um amigo corretor de imóveis meu, e ele me enviou muitas opções e escolhi um kitner reformado nos arredores da minha cidade. Terminei de me mudar há dois dias. Quando terminei de me mudar, liguei para os pais de Lucy. Quando atenderam, disse que me mudei e Lucy ainda não foi buscar suas coisas, e que o proprietário começará a mostrar o apartamento em alguns dias, então alguém melhor pegar as coisas dela antes que o proprietário as jogue fora. Isso deve tê-los acordado, porque no dia seguinte o proprietário me mandou uma mensagem agradecendo por eu ter esvaziado o apartamento. Ninguém sabe onde moro agora, exceto o amigo que me ajudou a encontrar este lugar, então sei que Lucy ou meus pais não vão aparecer por aqui. A única coisa ruim deste lugar é que troquei uma caminhada de 10 minutos para o trabalho por uma viagem de 45 minutos de carro. Meu telefone está explodindo com mensagens e ligações de Lucy, meus pais e alguns amigos, mas não tenho interesse em falar com ninguém além do meu terapeuta. No trabalho, tenho sido um fantasma, entro, faço meu trabalho e saio. Nas raras vezes em que preciso falar com alguém, coloco um sorriso falso e finjo que tudo está bem. Minha chefe do meu post anterior tem tentado me ajudar mais, mas também não conto muita coisa a ela. Apenas digo a ela que aprecio, mas ficarei bem. A verdade é que não sei se ficarei bem. Entendo que o tempo cure tudo mais, mas sinto que isso só é relevante quando você está lidando com um problema, não quando você perde quem achava que eram as três pessoas mais próximas da sua vida de uma vez. Uma parte enorme de mim morreu, e não há chance de ressuscitá-la. As sessões com minha terapeuta estão indo bem, suponho. Nunca fiz terapia antes, então não tenho referência do que é uma boa terapia. Nos damos bem, e ela parece realmente genuína em querer ajudar. A primeira sessão foi nos conhecendo e explorando o que me trouxe até ela, nada em profundidade, apenas contei a ela o que aconteceu com minhas próprias palavras. Na segunda sessão, fomos um pouco mais fundo, ela me perguntou sobre o relacionamento que eu tinha com meus pais. Eu disse a ela que, até agora, era ótimo, conversávamos frequentemente e sempre nos comunicávamos bem quando algo estava errado, e que cresci em um lar maravilhoso, mas que tudo isso não significa mais nada agora. Ela perguntou por que cortei minha mãe da minha vida, e eu disse a ela que ela disse coisas para mim que eu não diria a alguém que desprezo, e depois disse a ela que não há como ela se recuperar disso. No final da nossa última sessão, dei a ela o link da minha página aqui para que ela possa ler mais sobre como me sinto e o que está acontecendo na minha cabeça. Sinto que é mais fácil escrever as coisas do que falar. Por enquanto, ainda estou miserável. Pensei que estaria bem até agora, não necessariamente feliz, mas bem. Eu sei que parte disso é minha própria culpa por não me comunicar com meus amigos, mas quando penso em responder a eles, parece muito exaustivo. Sei que eles vão querer se reunir ou vir para o meu novo lugar, mas eu simplesmente não tenho energia para estar perto deles. Até eu ter, vou trabalhar, ir às minhas consultas e ficar no meu deck de trás, saboreando um pouco de uísque de prateleira inferior e tentar aproveitar essa vista bonita. Não caço desde o ensino médio, então talvez eu retome isso agora que posso caçar da minha varanda de trás. Obrigado a todos por lerem até aqui. A atualização 3 Olá a todos, peço desculpas por estar ausente por um tempo. Estou escrevendo esta atualização para informar a todos que estou vivo e para dar a vocês as últimas notícias do que tem acontecido recentemente. Primeiro, quero pedir desculpas a quem se preocupou comigo nos últimos meses. Após meu último post, eu estava longe de estar bem, então me afastei de tudo, me isolei para curar e lidar com o que agora é minha vida. Quero que saibam que cada comentário e mensagem não caíram em ouvidos surdos. Eu levei todos os feedbacks positivos e conselhos a sério, e trabalhei nos meus problemas. Então, para as pessoas que me apoiaram de verdade, obrigado. Não posso enfatizar o suficiente que, quando eu estava no meu momento mais difícil, foram estranhos da internet que estiveram lá por mim, então, novamente, obrigado a todos. No meu último post, eu estava fazendo coisas como fazer testes para doenças sexualmente transmissíveis e tentando recomeçar minha vida. Fico feliz em informar a todos que estou limpo e não poderia estar mais aliviado. Estou totalmente instalado no meu novo local. Quando eu disse a todos sobre meu novo lugar, disse que era uma cabana reformada, bem, talvez eu tenha sido um pouco generoso. Ela foi reformada há quase 25 a 30 anos, então estava um pouco desatualizada. Bem, com todo o meu tempo livre, decidi realmente reformá-la, e tudo o que falta é pintar o quarto de hóspedes que transformei em escritório. A única coisa que não fiz sozinho foi a parte elétrica e hidráulica, porque não faço ideia de como fazer isso e não tenho interesse em levar um choque ou colocar a mão em um cano coberto de merda. Fazer todo o trabalho tem sido incrivelmente liberador de estresse e me ajudou a clarear a mente. Ainda vejo meu terapeuta uma vez por semana, e para todos que sugeriram isso, vocês provavelmente salvaram minha vida, então obrigado. Poder desabafar, expressar minhas frustrações e obter os conselhos de que preciso tem sido melhor do que qualquer coisa em minha vida passada ou presente. Ainda estou trabalhando na mesma empresa. Tenho sido mais aberto com alguns colegas mais próximos e com minha chefe do meu post anterior, graças aos conselhos do meu terapeuta. Também devido a ela e alguns conselhos de vocês, entrei em contato com meus amigos e tenho me reintegrado lentamente ao grupo novamente. Agora, quanto à atualização sobre o que tem acontecido entre minha família e minha ex. Decidi que estava pronto para conversar com minha mãe, então, há um pouco mais de um mês, a desbloqueei no meu telefone e entrei em contato. Liguei, e quase instantaneamente, ela atendeu o telefone. Pude perceber pelo tom de voz que ela estava em pânico. Eventualmente, depois de garantir que era eu, disse a ela que deveríamos nos encontrar e conversar. Ela concordou, e um dia depois nos encontramos em um restaurante perto da casa dela. Ela estava lá antes de mim, e quando me viu, começou a soluçar baixinho. Quando me sentei, ela pediu desculpas várias vezes, dizendo que só podia acreditar na palavra deles porque nunca pensou que eles ficariam juntos. Eu disse a ela que, embora eu apreciasse o pedido de desculpas, as coisas que ela me disse eram desprezíveis, e algo que nenhuma mãe deveria dizer ao seu filho, e isso me mostrou exatamente o que ela pensava de mim. Ela chorou mais forte e prometeu que não é verdade, que quando lhe disseram que eu tinha batido no meu pai sem motivo, ela ficou tão irritada que, quando aparecia em casa, ela simplesmente deixou sua raiva assumir o controle. Não querendo discutir mais com ela, decidi seguir em frente. Eu disse, falando daquele idiota, o que você decidiu fazer com ele? Ela me disse que eles estavam separados, ela o expulsou, desde o dia seguinte em que enviei a ela o vídeo, e ela imediatamente procurou um advogado. Depois, passamos para a minha ex. Ela disse que quando fui embora, ela voltou para casa e os expulsou porque estava tão enojada que não conseguia olhar para eles. Conversamos por cerca de uma hora no total, e antes de eu sair, disse a ela que estava em um momento sombrio da minha vida e por causa das coisas que ela me disse, não tive minha mãe quando precisava dela, e por causa disso não sei se posso tê-la em minha vida. Eu disse então que estou disposto a trabalhar no meu relacionamento com ela, mas será no meu ritmo. Ela me impediu antes que eu pudesse sair e disse que precisa me contar algo importante. Me sentei novamente, e ela disse que Lucy está grávida. Lucy aparentemente apareceu na casa dela e contou a minha mãe. Ela disse que não sabia se é meu ou do meu pai, e Lucy perguntou se eu tinha entrado em contato para que ela pudesse me avisar. Eu disse, obviamente, não estávamos em contato, então minha mãe a mandou embora. Bem, é isso para a atualização. Tenho muito na mente e não tenho certeza do que fazer ou sentir. Obrigado por ler, desculpe por me estender tanto. Quão narcisista você deve ser para fazer isso com seu próprio filho, e depois mentir sobre isso mesmo com provas. Não consigo imaginar como o autor se sentiu, sendo traído por sua esposa e seu pai, e ainda sendo maltratado pela mãe sem ao menos ser ouvido antes. Felizmente o autor cortou essas pessoas tóxicas de sua vida, e a mãe do autor reconheceu seu erro. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.